Oi, Dica Mégal, João Paulo É o meu Deus, é o meu Deus É o meu Deus, é o meu Deus É o meu Deus, é o meu Deus É o meu Deus, é o seu Deus Chica-me-ga Maigo, maigo Chambu-vo Maigo Nao-ya 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 Chica-me-ga Ma-o-wa-na Chica-me-ga 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 Amém, amém, amém. Deixar as mãos em todos os que você está. A presença do Senhor está aqui. Ninguém vem para o seu presença. Eu vou de casa o mesmo tempo. O segredo de David. David, o Senhor, é o presença. Eu vou de Deus estar na presença de David. Eu vou fazer o que o Senhor está fazendo. Meu Deus está na presença. Deus está na presença. Mãe A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Deus te abençoe. 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 Obrigado.